Tira o carregado, tira mais vida, tomar dano dele. E aí, tudo certo? Hoje a gente vai fazer a nossa barra de vida do chefe e também um sistema pra ele tomar dano e pra gente tomar dano dele também. Isso vai ser bem legal. Eu vou começar então aqui mexendo na HUD, de fato, do personagem aqui na sala de testes, que tem a nossa HUD aqui. Vocês sabem que ela é global, né? Então ela vai aparecer nos outros layouts também. Vamos começar aqui então botando o scale rate da HUD em 50, porque ela é um pouco menor do que é no nosso jogo mesmo. E bom, pelo scale rate, por a gente diminuir o scale rate, a barra vai ficar na posição meio errada. Então a gente pode começar aqui em... opa, peguei a coisa errada, vamos bloquear aqui as coisas. E pega aqui a HUD e só ela mesma e coloca aqui pro lado. Vamos ver se tem x certo. x menos 5, não. É 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vamos ver se tá certinho. Ó, menos 12. Ele vai ficar na posição bem certinha. Vamos dar uma olhada só pra certeza. Olha só. Ele ficou no tamanho mais adequado e numa posição mais certinha também. E essa é a posição que a gente precisa por agora, beleza? Bom, outra coisa aqui muito importante é coloquei o Storm Eagle no layer fade. E o layer fade, ele é um layer global, né? Então o Storm Eagle já apareceria junto com esse layer lá no outro layout. Então vamos colocar ele aqui no layer 1, que o layer 1 não é global. Então a gente pode criar ele de novo na próxima vez. Bom, aqui na nossa vida, aqui no nosso personagem, vamos procurar a nossa vida. Aqui embaixo, quando a vida dele, ele perde vida e a vida fica menor do que zero. Olha só. Ele seta a vida pra zero, porém ele não chama novamente a função. Então é bom que a gente chame novamente a função, vida, porque nessa parte aqui especificamente, a vida dele, ela diminui, só que ela não bota na imagem, né? Ah, então tem que uma vida dele passar de zero, visualmente, né? Isso seria bem feio. Então vamos começar agora, então, a montar nossa barra do chefe, né? A gente fez aí uns ajustes na barra de vida normal e agora vamos fazer a barra de vida do chefe, que é o que a gente tem que fazer nesse vídeo. Bom, primeiro aqui pegar... Pode baixar na descrição alguns assets pra essa aula. Clica duas vezes aqui e vamos criar, começar então pelo ícone. Boss. Coloca na HUD e pega aqui, onde é que tá? Pega aqui o ícone-chefe. Beleza? Bom, o ícone-chefe a gente vai colocar numa posição parecida com essa, né? Y 112 e o X é 258, se não me engano. Opa, onde é que ele foi parar? Ah, eu coloquei ao contrário. Tá, é 258 de X e 112 de Y. Olha, ele fica mais ou menos no extremo, pro outro lado da imagem, ó. Ele fica mais ou menos certinho. Bom, 258 não, é 254, tá? E ele inicialmente vai ser invisível. Porque a bat-chefe só vai aparecer quando a gente tira que ela aparece. Bom, então agora esses outros objetos aqui, a barra, a vida, o fundo da vida, o topo da vida e essa peletinha aqui, elas são iguais ao do Mega Man. Então a gente pode clonar os tipos de objetos e mudar eles pra boss fundo, não, chefe fundo, né? Já que a gente tá colocando chefe fundo. É, o que for barra do chefe, a gente coloca chefe underline, tá? Então a gente vai mudar aqui o nosso ícone pra chefe underline ícone, né? Que a gente colocou ícone underline chefe. E daí eles estão tudo no mesmo esquema pra gente se organizar, né? Então isso aqui vai ser na mesma posição aqui do da que tava lá, né? Só que ela tem que ser aqui do outro lado. Vamos ver certinho aqui, tá certinho. E agora o tamanho dele, deixa eu olhar aqui da outra vida pra ver como é que tá. É 14x16, então a gente muda isso aqui pra 14x16 também. E coloca ele mais pro lado aqui pra encaixar. E encaixou. A gente vai fazer um esquema igual da vida do Mega Man, tá? A gente vai colocar a vida fundo pra ela aumentar até o máximo igual a gente faz com essa daqui, né? Ela vai crescer conforme a vida máxima do Mega Man por uma variável. A gente vai fazer aqui também. E é mesmo com as peletinhas, né? Vamos fazer uma vida pra elas ficar do tamanho certo também. Tá, isso aqui a gente pode clonar também. E vai ser a chefe underline barra. O tamanho dela é... Eu não lembro, vamos botar aqui primeiro. Vamos pegar aqui o tamanho dela. É... 8x2. Isso, na verdade, pouco importa, né? Só pra ficar meio bonitinho. E pra gente achar o posicionamento certo aqui no mapa. Vamos tirar os picadinhos e colocar certinho aqui no meio. Deixa eu ver. Assim mesmo. 258x104. Ó, o ícone é 254x102 e o fundo é 261x104. E agora, o topo. A gente clona aqui o objeto e coloca aqui o chefe underline topo. E essa barra aqui a gente vai usar pra todos os chefes, né? Aí, se a gente precisar mudar o ícone do chefe a gente só cria uma nova animação aqui, né? E coloca um ícone diferente. Mas a lógica vai ser a mesma. E vamos colocar aqui certinho e tirar os picados. E colocar ele mais ou menos aqui, né? Acho que é aqui mesmo. E pronto. Estão... Estão iguais. Estão iguais as barras. Ah, parece que o ícone está um pouco mais alto. Vou ser uma impressão minha. Deixa eu ver como eu coloquei aqui o... Imajpont. Já botei no top left. Vamos colocar no top left aqui também, então. Top left. E agora, posicionar certinho aqui. Deixa eu ver se o ícone está certinho. O ícone aqui é 112. O ícone aqui está 104. É, então vamos descer um pouco mais. 112. E agora desce todo o resto aqui. Beleza. Então, estão alinhados? Estão alinhados. Bom, e como eu coloquei também todos... Eu coloquei o ícone como inicialmente invisível. Coloca também o resto das coisas como invisível também. Coloca o fundo, o topo e a barrinha invisível também. Então agora vamos criar duas famílias. Bom, nesse momento eu espero que você esteja com o construct pago, né? Mas eu acho que nem é mais uma questão, porque a gente já passou sem eventos faz tempo. Então, família é um negócio do construct pago, né? E a gente vai usar elas e se você não usar famílias vai ser um saco. Porque vai ter que fazer... O que a gente vai fazer para a família, para cada um dos chefes. Então, vamos pegar aqui o Storm Eagle, que é o chefe que a gente tem no momento. E criar a família Chefes. Essa família vai ter variáveis de instância. Que vão ser a VidaMax. Que o número inicial a gente pode botar 64. Que eu acredito que a maioria dos chefes seja esse número. Na verdade, de vida especificamente, eles têm 32, né? Mas para nós fica 64 porque a gente usa a largura da barra para esse efeito. E aqui é Vida. A Vida atual dele começa com 0. Porque ela vai crescer na animação final. Aqui, a gente vai fazer o Buster 1, Underline, Dano. Os chefes, eles são diferentes de inimigos. Porque eles têm danos específicos para cada arma. E Buster 2, Underline, Dano. Vai ser 2 também. E Buster 3, Underline, Dano. Então, quando a gente for criar um inimigo especificamente. A gente vai criando uma outra família. Que pode ser parecida com a dos chefes, né? Só que ela não vai ter que achar um dano específico para cada inimigo, né? Porque os chefes, eles têm diferentes danos para o próprio tiro do X-Buster. E também para os tiros especiais, né? Alguns têm... Eles têm fraquezas contra armas específicas. Então, a gente vai ter que botar em variável o dano específico de cada um dos chefes. Para a gente saber quanto que a arma vai tirar na hora da luta, né? Bom, para esse aqui é isso. Tá? 64, 0, 2, 2 e 4. E agora, a gente vai criar uma nova família. Que vai ser a dos daneiros. Que são as coisas que causam dano no Mega Man. Storm Eagle, obviamente, é um. E por enquanto é o que vale a pena a gente colocar. Que são os daneiros. Ou pode botar causadores de danos, né? Que eu acho que daneiros não é bem uma palavra, mas... Vamos fingir que é. E vai ter a variável de instância aqui de dano causado. Que é, de fato, o dano que isso aqui causa. O dano que esses objetos que estão dentro da família causam. Quando colidem com o Mega Man. Tá? Então aqui a gente pega o nosso Storm Eagle. Instance Variables. Opa, não. É aqui, né? E o dano causado dele é 8. Quando o Storm Eagle em si colide com o Mega Man. No caso, quando o Mega Man encosta no Storm Eagle. Ah, e quando a gente criar, tipo, um chefe que tem projétils. Ou projéteis, né? A gente coloca os projéteis do chefe nos daneiros. E os projéteis vão ter o dano causado deles. E quando eles colidirem com o Mega Man. Eles vão tirar esse dano causado da vida dele. Tá bom? Bom, vamos aqui então agora pra nossa animação de Cinematic. Que a gente fez no vídeo passado. E fazer algumas alterações. Primeira coisa aqui é colocar a posição do Mega Man. Opa. Do X Base. Ó, aqui ó. Não, não é aqui. É onde eu pego a posição dele. Acho que é aqui. É aqui mesmo. Eu coloco a posição do X Base aqui. No Cinematic Pass 4. Mas nesse passo aqui. Depois eu venho aqui e destruo o Colisões do Chão. E então o Mega Man, ele cai. Porque ele vai estar numa posição que ele poderia cair. Então ele cai. E bom, isso aí é um problema. A gente coloca aqui então o X Base na posição aqui certinho. Porque ele vai ter criado já o novo Colisões. Pro X Base poder pousar. Porque o X Base tem gravidade. E as animações não tem. Bom, e a gente coloca aqui então o X Base e o X Animações. A gente pega eles aqui. E copia eles pra cá. Esses dois ali de cima. E nesse aqui a gente vai colocar eles no Layer Mega Man. Que é o Layer certo que eles tem que estar. Tá bom? Coloca aqui Mega Man e Mega Man. Bom, e também vamos destruir o nosso elevador. Então vem aqui na ação. Coloca o elevador. Onde é que tá? Pode colocar então. Elevador. E destrói ele porque ele pode ser visto em alguns casos. Quando tu puder andar por ali. Tá bom? Bom, vamos continuar aqui no Cinematic Passos 6. Que tem outras coisas pra alterar desse último passo da animação. Bom, então vamos criar agora a função que vai fazer aparecer a vida do chefe. E também ajeitar ela como a gente faz com a do Mega Man. Então aperta S aqui no Cinematic Passos 6. Ah, na verdade não precisa, né? É aqui fora. Então adiciona o evento aqui. E vem na função. On Function. Vida chefe. Que vai ser no mesmo esquema que a gente fez aquela lá. Primeiro de tudo seta tudo como visível, né? Seta aqui visível. Copia esse aqui. Opa, aperta R. E seta outra coisa visível. Chefe topo. Então vem aqui e seta o chefe fundo como visível. Notei como copiar e substituir porque é de outro tipo de objeto. E a barra também seta como visível. E agora vamos colocar as alturas dos objetos fundo e barra pra vida máxima e vida atual do chefe. Então vem aqui no chefe fundo e seta a height dele. Seta a height pra sastormigo.vidamax. Bom, quando a gente criar outro chefe, a gente vai se preocupar com essas coisas aí que a gente vai usar, né? Ao invés de seu amigo botar chefes. Vamos ver, tá bom? Vamos colocar aqui agora. Substituir esse daqui por chefe. O chefe fundo substitui pelo chefe barra. E muda isso aqui pra vida normal. E agora vamos colocar, então, o nosso topo no topo da barra, né? Apertar esse aqui. Puxa um while. Enquanto, aperta C aqui. Enquanto, o nosso topo estiver colidindo com outro objeto no offset. Se ele estiver colidindo com o chefe fundo no offset y-1. O mesmo esquema que a gente fez na nossa vida, na nossa barra de vida. Então ele vai colocar o chefe barra, não, o chefe topo, né? Y. Colocar o y dele, então, pra chefe topo.y-1. Então ele vai estar ali no topinho da barra quando isso for chamado, tá bom? Então aqui a gente vai ter que achar um jeito de chamar a nossa função de vida-chefe pra então a barra aparecer, né? Então aqui no Cinematic Passos 6, aperta S e checa se o Storm Eagle, a animação tá tocando. Display. Animação Pose. E coloca, aperta C aqui, e coloca um Trigger Once. Que assim, a Pose só vai tocar uma vez, né? Então, quando tocar a animação Pose, tu chama a função vida-chefe. Que, assim, a gente tá criando a intro dele agora, né? Então quando ele pousar no chão, que ele vai mudar a animação pra Pose, a vida-chefe vai aparecer. E quando ele terminar a animação, vai começar a crescer a barra dele. Então, nesse evento aqui, a gente aperta B, puxa o Trigger Once pra cá. E agora a gente aperta S e vem aqui no Storm Eagle e compara o frame da animação. Se o frame for igual a 4, e vamos ver agora também se a vida máxima dele não é igual à vida atual. Então, aperta C e vem no Storm Eagle. Compara a barra de distância vida-max e vê se ela é diferente de S e Storm Eagle ponto vida. E se isso for verdade, então aperta S aqui e sistema Every 0.02 segundos. O que a gente vai fazer? A gente vai adicionar a vida do Storm Eagle, a vida dele normal, 2. Também vamos fazer tocar o som, então a gente vai criar uma função daqui a pouco. E, mas primeiro vamos setar aqui a chefe barra. Seta o height dela pra S e Storm Eagle ponto vida. Isso aí é o mesmo que chamar função vida-chefe, né? Mas pra tocar menos eventos e é só isso que a gente quer tocar, então vamos colocar aqui mesmo. Então agora vamos colocar o som em função, né? Mas antes a gente tem que colocar o som aqui no nosso projeto. Então vem aqui no som, importa o som. Vida. E importa. Vai ser aquele somzinho de prr, que ele faz e vai aumentando a barra e vai fazendo o somzinho tocar várias vezes. Então aqui a gente vai ter que pegar o nosso event sheet, aqui o e-sons. No e-sons aqui vamos adicionar um evento novo de função. Na função S, underline, vida. Então a gente vai fazer tocar. Tocar o som. Vida. Sem lupar, 0. E também teve alguns sons que eu não coloquei em função. Que eu vou mudar isso agora, né? Porque foi um erro. Então vamos criar aqui o S, voando. Que vai tocar o som, voando. Storm Eagle, voando. E também tem o outro event sheet, vamos copiar pra cá. Que vai ser o S, explosão. Não, S, destruição, pode ser. Porque a explosão, acho que vai ter outro tipo de explosão. Só pra garantir, né? E aqui, destruição, Storm Eagle. E bota. E também vai ter outra função aqui. Que vai ser pra chamar a música, né? Então S, música. Pode ser S, que na linha, música. Andreani, o som. Pra chamar as músicas. S, música. B, appears. Que é a música de boss, appears, né? Então tem aqui, boss, appears. Não, na verdade é lupando, né? Então copia isso daqui. E agora eu vou colocar a música. Boss. E vai ser o boss battle, lupando. Então agora a gente vem aqui no nosso E-fase Storm Eagle. E tudo que a gente colocou pra... De som, que a gente não colocou certinho em função, a gente vai colocar a função agora. Primeiro eu vou colocar aqui em nossa vida, né? Chamar função toda vez. Chama a função S, vida. Aqui embaixo. Beleza. Aqui em cima eu lembro que tem a função dele voando, né? O som dele voando. Então você aqui vai tocar a função. Chama a função S, voando aqui embaixo. Beleza. E, bom, aqui na explosão, a explosão vai estar no semestre que passa o 5, né? Aqui. Quando é que ele toca o som? Deixa eu ver. É aqui, ó. Deleta aqui. E chama agora a função S, underline, destruição. E agora as músicas a gente vai tocar aqui, né? Aqui tu vai chamar a função S, underline, música, be appears. Depois do stop all, né? E daqui a pouco a gente vai fazer a música normal tocar, tá bom? Então agora a gente vai terminar esse passo da Cinematic e fazer o controle voltar pro jogador. Então a gente vai apertar S aqui e vamos criar agora o evento definitivo que vai começar a luta quando o Storm Eagle, a vida máxima dele chegar a vida dele chegar à vida máxima, né? Então a barra cresceu inteira. Então vem o Storm Eagle aqui, compara a variável de instância vida e vê se é igual a vida max. Opa, esse é Storm Eagle ponto vida max. Quando isso aqui acontecer, a gente vai colocar o Cinematic, né? A variável de instância da câmera, Cinematic passo em zero. A gente vai criar uma nova variável de instância pra câmera que vai definir a altura da câmera que vai ser importante pra luta de chefe, tá? Então a gente vem aqui e bota altura. E a gente coloca a altura, nesse caso aqui, certo valor da altura, pra menos 75. Coloca então Cinematic, né? A outra variável dela, Cinematic, que é um booleano pra falso, pra devolver o controle da câmera pro jogador, pra fazer a câmera voltar a seguir o Mega Man. Agora ativa de volta os grupos que a gente ativou, que são os grupos controlador de animações X e o grupo Input Teclado e Gamepad. É bom também, antes disso aqui acontecer, a gente dá uma esperadinha de 0.2 segundos, né? Porque a vida dele enche, então espera um pouquinho e a luta começa, tá? E aqui também tu coloca um áudio, Stop All, e coloca aqui uma função, chama função, que vai ser a função de... pra chamar a música de boss. A gente coloca aqui mesmo. Então, vamos lá na câmera, aqui pra cima. Na verdade, não é aqui pra cima, né? É no e-personagem. Vem aqui pra cima. Nesse EveryTick aqui, que a gente controla a câmera, se ela não é Cinematic e tal, a gente vai ter que controlar também se ela tem altura ou não tem. Então, apertar S aqui, e vem na câmera, e comparar a variável de distância altura e ver se é igual a 0. E aperta X, bota aqui pra cima, aperta X, pra ver se ela não é igual a 0. Se ela for igual a 0, seta a posição aqui certinho pro Mega Man, mas se ela não for igual a 0, tu seta aqui a posição do X base ponto Y mais câmera ponto altura. Beleza? Vocês já vão entender esse efeito, vai ser bem legal, beleza? Importante também, nesse else aqui, tu coloca uma condição de Trigger Once, porque essa altura ela vai ficar assim, ela vai se definir, a câmera vai ficar nessa altura específica, e quando o Mega Man pular, ela não vai subir junto, tá? Vai ser um efeito bem importante pra nossas salas de chefe. Bom, então a gente fechou agora a nossa Cinematic, né? Então vamos agora passar a mexer nos danos, né? No controle de danos que o tiro do Mega Man dá, e também que o Mega Man recebe. Beleza? Então vamos vir aqui primeiramente no nosso tiro, no nosso objeto de tiro, e a gente traz animações dele, que a animação de Hit aqui, ela tá como 5, né? Coloca como 20. A animação de 2 Hit também tá um pouco lenta, coloca 45, e 3 Hit coloca 45. É, não tá muito lenta, né? Mas ela é mais rápida do que ela já é, tá bom? E esse 1 Hit aqui tá como 20, é, a gente pode testar depois se ficar muito ruim, a gente muda. Na família de chefes, a gente vai colocar um Behavior neles, não, na verdade é um efeito, desculpa, um efeito neles de Brightness. Porque a gente não quer que eles, que eles quando devem dano, eles pisquem, né? Porque eles não somem, desaparecem. De fato, eles ficam todos brancos e voltam a ficar a cor normal, né? Assim como a gente pisca uma cor quando o Mega Man tá carregando o tiro. Eles não somem, desaparecem. Eles não somem e voltam, eles mudam a cor por um tempinho. Bom, vamos vir aqui então no nosso E-personagem, e vamos criar agora o grupo que vai definir o controle de danos, né? Danos que o Mega Man recebe e danos que ele dá. Então a gente aperta G aqui e cria um grupo chamado de Danos. Então aqui no Danos, a gente vai apertar S e checar se o tiro colidiu, né? Um colidiu final do Object, ou se ele colidiu com os chefes. e aqui a gente vai checar agora então que animação do tiro que tá tocando pra gente saber qual é a força do tiro, qual é a força do carregamento. Então apertar S aqui e vem no tiro e compara se a animação que tá tocando é a um tiro. Puxa aqui pra baixo e vê agora se a animação que tá tocando é a dois tiros. Y, C, opa, Y, e agora copia isso daqui de novo, ou se é a dois start, né? Porque se o tiro tiver no canhão ele também vai poder acertar. Copia isso aqui pra baixo e agora vê se a dois, se a três tiro, opa, tá errado aqui, ou se a três start tá tocando. Isso vai dizer pra nós qual é o tiro que tá tocando e qual o dano que o chefe vai ter que receber. Basar nessas variáveis aqui que a gente colocou, né? De dano de cada carregamento. E aqui também a gente coloca um tiro bullet speed pra zero. Porque isso aqui quer dizer que o tiro já colidiu com o chefe então a bullet speed vai zerar pra ele ficar paradinho ali, né? Bom, nos chefes agora a gente vai precisar criar uma outra variável de distância nesse grupo que vai ser a variável de distância que vai decidir se o chefe tá piscando ou não tá, né? Porque como a gente não tá fazendo ele piscar com o flash a gente vai ter que fazer isso de outra forma. Então a gente vai usar aqui uma variável de distância chamada piscada timer mas com zero, tá? E logo a gente vai usar ela. Bom, aqui na animação tiro 1 playing a gente vai então pegar o tiro e setar a animação dele pra 1 hit. se a animação 2 tiro estiver tocando a gente bota a animação 2 hit e aqui bota a animação 3 hit isso aqui vai acontecer se o inimigo estiver piscando ou não, né? Porque se o inimigo estiver piscando ele não vai levar dano porém o tiro vai ficar ali nele com a animação de hit paradinho mas agora a gente vai checar se ele pode levar dano ou no caso se ele não tá piscando então a gente vai apertar esse aqui pra criar um sub-evento nesse aqui e a gente vem no chefes e checa se a piscada timer dele é igual a zero porque é só aí que ele pode levar dano então a gente vem aqui e adicionação nos chefes de subtract from vida e vai subtrair o valor buster de chefes ponto buster 1 dano e também chama a função aqui de vida chefe pra já colocar o número certinho pra subtrair o valor e já colocar ele na barra certinho pode copiar esse aqui pra cá e junta aqui opa, não consigo juntar por quê? juntar, beleza? aqui vai chamar o buster 2 dano e aqui vai chamar o buster 3 dano show de bola pode minimizar aqui que a gente não vai precisar mais deles então agora quando ele colidir com o tiro do chefe a gente vai checar de fato se a piscada timer é igual a zero sim, independente do tiro que acertou então a gente comparar a variável piscada timer se ela for igual a zero a gente vai setar o valor dela chefe set value da piscada timer pra 1.2 que esse é o tempo que ele vai ficar piscando e aí a gente vai tocar o som de dano no inimigo que a gente vai criar agora aqui uma função no eSons então a gente pode copiar aqui o svida opa copia pra cá muda esse aqui pra s dano inimigo e coloca o som eu coloquei já aqui não, não coloquei então eu vou vir aqui no sounds importe som dano inimigo ok e agora vamos tocar aqui o dano inimigo sem loopar então aqui no eFaseStormigo na verdade não é personagem que a gente tá mexendo aqui a gente vai chamar a função s dano inimigo vai tocar aquele som só vai tocar o som se a piscada timer for zero então se ele puder levar dano só se ele levar dano de fato que vai tocar o som então fora desse evento mas dentro desse grupo ainda a gente vai apertar s e checa se a variável de instância dano piscada timer é maior que zero se for maior que zero a gente vai fazer ela subtrair com o tempo então subtract from piscada timer delta timer que vai subtrair um valor específico para cada frame rate e também fazer o chefe piscar com o efeito de brightness então aperta s aqui coloca um system every 0.5 segundos tu vai setar então aqui o chefe's brightness opa qual é? qual é? ah tá o parâmetro o efeito o efeito o efeito o efeito o efeito brightness o valor vai ser 200 então tu vai mandar um weight aqui de 0.025 que é metade disso aqui e vai botar o valor de volta para 100 isso aqui é a mesma lógica que a gente usou no nosso troca de paletas olha só ele espera 0.1 segundos e o weight entre uma troca e a outra é metade desse tempo que é o tempo suficiente para fazer uma troca entre os dois nesse tempo específico aqui e agora também pode copiar isso aqui para cá e checa agora se o piscada timer é menor ou igual a 0 se for menor ou igual a 0 pode deletar isso aqui aperta C e bota um trigger once de setar o valor seta o valor de piscada timer para 0 para garantir se for menor do que 0 ele vai zerar certinho porque as vezes pode passar um pouco e também coloca o brightness efeito de parâmetro brightness para 100 porque vai que por algum motivo ele parou no 200 e ele trave no 200 e agora o dano o dano recebido isso aqui é o dano que o Mega Man dá agora o dano que o Mega Man recebe é baseado nesse grupo aqui dos daneiros então vamos apertar esse aqui e checar se o Mega Man se o X base colidiu que na verdade é um overlap em Outdoor Object está colidindo com um daneiro e também aperta C aqui e checa se os X animações não está piscando pega o Esflashing e aperta I para inverter então tu aperta S aqui e checa se o X animações está espelhado ou não na verdade tu checa se o X base se o X dele é maior que o X do dano se for então tu vai pegar aqui o nosso os animações e colocar como espelhado e aperta X aqui e se não coloca como não espelhado o que quer dizer? quer dizer que se o dano vier daqui o Mega Man vai levar o dano para lá e se o dano for daqui ele leva para lá então se o X do Mega Man for maior do que o daneiros então quer dizer que ele está desse lado do dano que veio nele então ele vai setar como espelhado porque o Mega Man ele vai olhar para cá que foi daqui que ele recebeu o dano e se não se o X do Mega Man se o Mega Man tiver aqui e o dano vier daqui então ele vai levar o dano para cá e que é direita então não espelhado porque tem que lembrar que o Mega Man ele leva a knockback para o oposto para o lado oposto que ele está olhando então o dano levando daqui se ele fosse olhar para o dano realmente ele olha para a direita então ele vai olhar para a direita porque o tiro veio daqui e ele vai deslizar para o outro lado e também aqui a gente vai chamar a função de dano com o parâmetro que vai ser o daneiros ponto dano causado que aí de fato a gente vai ter um controle muito fácil dos danos que o Mega Man leva e também efeito de knockback que ele vai para o lado oposto do dano que ele recebeu isso vai ser bem legal então para fazer o que a gente vai fazer agora que é no dash que deu um bug por causa que a gente vai usar uma colisão diferente a gente vai ter que criar uma nova família que vai ser a família dos colisões que no caso são os colisores somente aqui sem estresse a gente vai precisar que as duas estejam juntinhas para a gente colocar aqui no dash que tem essa parte aqui no is not dash pod ele checa se ele colidir com uma colisões então ele tem que colidir na verdade com o colisores para valer isso daqui para os dois específicos e outro bug que ele ia acontecer que a gente fez o dash hit setar a velocidade da bala para zero quando ele colidisse com o inimigo ele já ia setar imediatamente para 550 caso o megamate tivesse em dash mas vamos evitar que isso aconteça apertando esse aqui e checando a bullet speed do tiro bullet speed se for igual se for diferente de zero então tu pode botar para 500 então se a bala parar ela vai parar o dash não vai mudar a velocidade dela e outra coisa bem importante aqui no e-sons é fazer que quando começa o layout e começa a tocar a música do layout tu também pare tudo beleza pare tudo e coloca aqui em cima para parar antes da música começar então matei os barbados aqui mesmo desse problema e já corrigi aí para não dar mais problema quando a gente fosse de fato começar a luta né tá bom então agora a gente pode testar isso daqui e vamos ver como é que tudo ficou foi que a gente mudou agora ele vai descer pousou tá isso aconteceu porque a animação está em loop então vim aqui no pose e a animação está sem loop a animação está sem loop bom o que está acontecendo então que está citando animação constantemente vocês viram que a animação parava no frame e aumentava a vida isso aí está certo só que a animação ela está citando como loop o tempo todo e é porque esse else aqui a gente não colocou trigger once então nesse else aqui a gente coloca um trigger once e fechou veio descendo pousou aí eu deixei e a luta começou então o que a gente fez agora causou dano nele tem algo de errado com a piscada bom coloquei aqui 0.5 né 0.05 desculpa por isso só mudar aqui que agora ela estava piscando só que estava piscando muito lento né então a gente colocou isso aí e já ajeitou bom então o problema que a gente teve ali é que o Mega Man ficou atrás do chefe e isso fica um pouco feio né vamos colocar então o Mega Man na frente do chefe então o que a gente pode fazer aqui é colocar as animações move to top e colocar isso embaixo do create object que no caso o chefe vai ser criado e depois o Mega Man vai para cima dele que é o jeito certo de fazer bom e aqui no E-Personagem a gente percebeu que os tiros quando eles dão animação de hit eles não se destroem né então a gente tem que fazer realmente quando o efeito acabar ele se destrua sozinho então a gente vem aqui no efeito um animation finished a gente deleta isso aqui pode ser deleta isso aqui também só criar um evento vazio aperta C e vem no nosso tiro e compara se a animação acabou um finished a animação um hit ou aperta Y aperta C não na verdade pode copiar isso aqui com Y apertado no bloco para ele virar um bloco de ou e se o 2 hit acabou e se o 3 hit acabou ou no caso aí então o tiro se destrói beleza então agora acho que seja tudo isso que a gente tem que resolver vamos testar como é que ficou tiro carregado tira mais vida tô matando dele tudo certo o que a gente fez vocês viram né ele pousou assim que ele pousou a vida apareceu a barra de vida então ele fez a animação quando ele terminou a animação a vida encheu naquele hit que a gente fez quando a vida dele encheu então acabou o a cinematic né então botou o cinematic de volta pra 0 e quando o cinematic foi botado de volta pra 0 aqui quando a animação acabou botou o cinematic pra 0 botou a altura também pra 75 e como vocês viram né a câmera ela ficou um pouco mais alta porque daí ela não mostra a parte de baixo né que é assim que é no jogo mesmo então ela ficou um pouco mais alta pra só mostrar aquela plataforma e daí a luta começou né começou a tocar música o chefe pode tomar dano e a partir daí começaria a ter os ataques do chefe né pra realmente a luta ser mais interessante e bom acredito que isso a gente vai começar a fazer nas próximas aulas começar a fazer ataque por ataque ataque de vento ataque que ele passa voando por baixo ataque do vômito de ovo e bom é isso aí gente espero que tenham gostado desse vídeo comenta aí alguma dúvida o que achou do vídeo qualquer coisa que quiser deixa um like no vídeo também e se inscreve no canal se não é inscrito ainda e clica na notificação no sininho e ativa a notificação pra receber notificação de vídeo novo que lançar toda vez no celular toda vez no youtube também e curta a página do facebook também tá e até a próxima